Olá, Pô! Vem cá! Cadê meu pecador? Vamos fazer almoço comigo? Vamos! O que temos pra comer? Essa fruta aqui, ó! Fruta? E sim, aqui, ó! Aqui, 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 essa fruta aqui, ó! Vem cá! Fruta? Sim, essa fruta aqui! Qual é o nome dessa fruta? Essa fruta se chama jiló! É muito boa para fazer aqui, ó! Não é fruta! É verde! Não, é fruta! Mas é fruta! Pra outra coisa! Se bem que essa fruta aqui tá um pouco amarela, Olaf! Ela tá um pouco amarela! Fruta? Não! Não, isso é... Isso é fruta! Sim, Olaf! Essa é fruta! Tudo bem! Mas isso aqui também é uma fruta! Essa é fruta amarelo! Isso é fruta! Hum! Não é fruta! Sim, fruta amarela, mas é que tá um pouco amarela! Isso é banana! Igual a banana! Essa fruta que a gente cozinha, igual a banana que você comeu no café da manhã, hoje! Banana cozida, é uma fruta! Isso é maduro, igual a você! Para com isso que isso é bole, Olafur! Tomara que alguém escreva pra fazer bole comigo! Não, fruta é bom! Está maduro, igual a você, meu amor! Então, para com isso, vamos comer que isso aqui é muito bom! Quer aprender a cozinhar? Quer aprender? Sim! Agora é o seguinte, então você que vai cozinhar isso aqui e fazer tudinho! Vem cá! Ok! Eu preciso minha roupa! Assessorando, não sou especialista em giló, principalmente que esse giló nós compramos no sábado, na quinta-feira, e ele tá um pouco amarelo, e hoje é terça-feira, a gente vai experimentar assim mesmo, não é isso, senão a gente vai acabar perdendo! Deixa eu pegar a linguiça aqui, quando ele vem pra se preparar, pra gente gravar a nossa receita de hoje, que é muito fácil, super simples, né comadre? Então deixa você aí, clica aí em gostei, em comentar, clica em gostei agora então, clica em gostei, comenta, participa, 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 então deixa eu colocar aqui, nossa linguiça é de porco e de loki, ajuda sim, vamos lá então, colocar aqui, colocar aqui atrás, pra colocar a roupa de chefe, você gostou dessa roupa? Você gostou dessa roupa, Olafur? Perfeita! Então que bom que você gostou, que você vai usá-la de novo! Bom, primeira coisa a fazer, lavar o giló, certo? Vamos lá então, você tem que lavar tudo isso, como é o nome dessa fruta? Giló! Giló! Perfeito! Bora lavar o giló? Lavar! Lavar todos? Sim, lavar todos, Olafur! Agora eu vou cortar! Isso aí! Primeira coisa, está cortando o talo dele, depois o fundinho dele, isso mesmo! Cortou no meio! No meio? Aham! Deixa eu ver se... Isso! Deixa eu cortar o outro lá, pra mim ver! Tem alguma coisa aí? Ah, tem um pretinho, né? Porque ele é orgânico! Esse... Espera aí, deixa eu ver aí, Olafur! Isso aí! Aí ele é orgânico, e quando o giló é orgânico, pode ter... Quer dizer, qualquer fruta, qualquer legume, quando é orgânico, o que acontece? Pode ter bichinhos dentro, então preste bem atenção, tá, comadre? Bom, mais uma vez pra cortar aí, trouxendo pra você! Nós estamos cortando em retângulos! Nós estamos cortando em retângulos, prendendo junto aí, ó, comadre! Como eu falei, o nosso giló seria, ó, tirando o bichinho, o nosso giló seria com polenta. Mas Olafur fez polenta essa semana, vamos ser giló com linguiça. Você gosta de linguiça, Olafur? Sim! Eu gostei! Você gosta de linguiça? Sim! Qual é a linguiça que você gosta que faz? Linguiça com o quê? Ah, linguiça com queijo! É muito bom, né? Muito bom! Nossa! Mas onde você tem linguiça, é congeló! Será que você vai gostar do giló? Congeló! Congeló! Perfeito! Você vai amar! Tira a casca do alho! Pimenta! Pode colocar mais! 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 Isso aí! Muito bom! É muito bom! Colocou sal grosso aqui dentro, olha, ele está maçando tudo junto! Uma cebola! Lavar! Isso mesmo! Lava muitas vezes! E qual é o corte? Vamos cortar! 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 Hum! Eu entendi que o corte é igualzinho a esse aqui, né? Sim! Vou cortar tomates! Hum! Eu tiro o meu ouro também! Hum! 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 O corte também pelo que eu estou vendo, comadre! É do mesmo jeito da cebola que está aqui e do giló! É do mesmo! Isso mesmo! Acertei! Sim! A panela está quente, duas colheres de óleo de coco! Óleo de coco! Óleo de coco é muito saudável, né, Olaf? Muito saudável! Eu gosto! Você gosta? Eu também gosto! Alho! Eu gosto! Alho! Você gosta muito? Muito! Coloca muito alho! Uma colher de alho! Muito alho! O chelô! O chelô! O chelô! Uma colher de turmeric com curcuma! O chelô! Mexe bem! É igual dançando lambada! Tapei a panela! Aqui! Vou fritar a linguiça! Pouco de óleo de coco! Ups! Um pouquinho, né? Deixa o óleo ficar quente! Não é isso, Olafur? Sim! Ai, ai, ai! Ups! Vamos! 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 Deixa eu ver o chelô como está, Olafur. Acho que tá quase pronto esse geló. Linguiças fritas, ele colocou com óleo e tudo, porque nós fazemos a low carb, mas você pode coar caso você não queira o óleo. Olha o fogo aí Guidasso, olha o fogo aí Guidasso, mexe aí, dê um pouquinho de óleo porque nós comemos, nós fazemos a low carb, muito low carb, isso aí ó, olha que bonito que ficou, maravilhosa. Queijo minas fresquinho, comadre. Hum, bom comadre. Você quer? Giovanna, 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 o almoço está pronto, vamos comer? Vamos provar? Ah, chegou a hora do gringo provar, bora lá Guidasso. Giló, ah, ele vai provar primeiro a linguiça? Não meu amor, você vai provar primeiro o giló que eu tô querendo que você prova. Giló, eu vou provar primeiro o giló que eu tô comadre. Nós mudamos um pouquinho a nossa receita. E aí? Gostou do giló? Combinado. Você gostou do combinado com queijo? Sim. Que maravilha, com linguiça ficou perfeito então, não? Então aí, você aprovou, Olaf? Aprovou? Hum. Ah, que nota que você dá? Uma nota ou duas notas ou dez? Dez. Dez? A comadre pode fazer em casa que vai dar certo. Hein? A comadre pode fazer em casa que vai dar certo? Sim. Ok, então o que a comadre faz agora? Clica em gostei. Clica em gostei. Comenta. Participar. Se inscreva aqui no canal que tem vídeo todos os dias. Vídeo todos os dias. Beijo. Beijo. Desculpa. Comi. Tchau. Tchau. Tchau.